Você é pro livre Você é pro perto Traiu ela comigo e me traiu com ela Nem sei quem era atual e quem era reserva Nem ela e nem eu Vou descer do salto, vou fazer barraco Vou contar tudo o que aconteceu Você não mereceu Nem ela e nem eu Vou descer do salto, vou fazer barraco Vou contar tudo o que aconteceu Você não mereceu Nem ela e nem eu Nem eu Nem eu Madrugada dentro é mais uma noite a busca Vou emenda tomando um café na rua A essa hora já não tem boteco aberto Tô pensando em ir pra casa, mas quero ir pra sua Meu teor de álcool tem saudade sua E o teor de raiva nem te quer por perto Traiu ela comigo e me traiu com ela Nem sei quem era atual e quem era reserva Nem ela e nem eu Nem ela e nem eu Vou descer do salto, vou fazer barraco Vou contar tudo o que aconteceu Você não mereceu Nem ela e nem eu Vou descer do salto, vou fazer barraco Vou contar tudo o que aconteceu Você não mereceu Você não mereceu Nem ela e nem eu 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 Nem eu